A Polícia Militar apreende motos por uso de cadrões na cidade de Teixeira de Freitas. Operação essa que tem por objetivo coibir a ação de motociclistas imprudentes que estão aí perturbando o sossego, também colocando em risco a vida da população e dos motoristas daquela localidade. Além de avançarem também no sinal vermelho e realizarem ultrapassagens proibidas. Vamos aos detalhes dessa ocorrência com o Matheus Lima. A oitagésima sétima companhia independente de Polícia Militar continua coibindo a ação de motociclistas imprudentes e barulhentos que insistem em perturbar o sossego e colocar em risco a vida de transiuntes e motoristas que circulam pela cidade de Teixeira de Freitas. Na noite dessa quinta-feira, dia 17 de fevereiro, por exemplo, dezenas de motos foram abordadas em vários locais de Teixeira de Freitas. Os veículos com escapamento adulterado, com a colocação de um equipamento chamado Cadron, foram notificados e apreendidos. São inúmeras as reclamações que recebemos contra motociclistas que insistem em usar escapamento ilegal para tirar o sossego das pessoas, disse o tenente coronel França, comandante da oitagésima sétima companhia independente de Polícia Militar. Lembrando que parte deles ainda praticam outras infrações, como avançar o sinal vermelho e ultrapassagens proibidas. O comandante explicou que o uso do dispositivo Cadron no escapamento é infração por alteração de características da motocicleta, além de circulação com a descarga livre e produção de ruídos acima do permitido por lei. As informações dessa matéria foram cedidas pela ASCOM, da oitagésima sétima companhia independente de Polícia Militar. Repórter Matheus Lima, para 94FM. Tá, então, mais uma alerta que a gente deixa, também aproveito a oportunidade para deixar esse alerta aqui para aqueles que gostam de fazer os seus barulhos com cadrons, ultrapassar, né, outros veículos, que aqui, de vez em quando eu vejo, a gente não vê sempre aqui a situação de cadron, mas de vez em quando eu ainda pego essa situação aqui na NUC, ultrapassar a gente sempre vê, né, mas, vale ressaltar, essa ocorrência foi registrada em Teixeira de Freitas, né, muitas motocicletas, até mostrou aqui a imagem, muitas motos foram apreendidas aí por conta do cadron, as pessoas lá querendo, né, fazer gracinha, vamos falar assim, e acabando aí perturbando o sossego e colocando também em risco a vida da população, então a Polícia Militar fez esse trabalho aí de apreensões. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.